A Minha Casa Pequenina Quando anoitece é um sertão iluminado Até fico desconfiado que ele também more lá A Minha Casa Pequenina Na madrugada escutou nas alvoradas Os passarinhos cantar O pintacilbo sabia feito amarelo Cantando tirão do elo até o dia crariar Lá na varanda canta e desce no puleio Meu antigo semestreio acompanhei o doloar Quando o sol nasce vou cultivar meu troçado Nas capoeiras do cerrado esgotou em amor de ar O Araponga quebra o silêncio da mata E as águas da cascata murmurando sem parar Águas corrente, rio de águas cristalina E desabalada em cima e vai correndo para o mar Veja seu moço, meu sertão iluminado Meu paraíso encantado Que dá gosto a gente olhar No pé da serra existe uma flortiguera E sorrindo ela espera ser a dona do meu lar Que Deus me ajude vencer tudo nesta vida É família preferida lá nos pés do seu altar